Olha como quebrar um item É, olha como quebrar o item É o que? Vai pros clips ali? É claro Já avisei que vai dar merda isso Falhou Só pela cara Não, só pelo gemidinho É Falha catastrófica no aprimoramento O aprimoramento falhou catastroficamente O torço de vés de pacificação foi destruído